Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E bom, quarta-feira teve atualização aí no jogo e teve algumas mudanças no mapa E essas mudanças que estarei mostrando aqui para vocês no vídeo de hoje, beleza? Eu já queria agradecer a um usuário no Twitter chamado DD Ele me mandou algumas fotos que ele encontrou de algumas mudanças que tiveram no mapa Então muito obrigado aí ao DD E foi por causa dele que eu comecei a procurar mais coisas E encontrei algumas mudanças bem bacanas aqui e queria compartilhar com vocês, beleza? Bom, começando pela mudança mais óbvia que acho que todo mundo deve ter notado Que é a vegetação crescendo aí na cratera principal, na cratera empoeirada Eu estou aqui no replay da minha partida que eu gravei só para mostrar as mudanças E como vocês podem ver agora na cratera empoeirada tem vegetação, né? Antes não tinha nada, agora já tem várias árvores E dá para ver nitidamente, tem quatro árvores aqui, mais três lá no fundo, mais três ali E até clicando no mapa, dá para ver, tipo, no mapa, né? As árvores aqui já dentro da cratera A minha teoria é que é a seguinte Eles estão, né, digamos que colocando tudo no seu devido lugar Eu acho que no final da temporada não irá mais existir essa cratera Irá ter só grama aqui como era antigamente, né? Mas pode ser que não seja isso Bom, a segunda mudança que muitas pessoas notaram O meteoro principal aí do jogo, né? Que se encontra ali no meio da cratera empoeirada Olhem só, manos, ele foi um pouco mais aberto agora desde quarta-feira Dá para ver mais dentro dele Bem mais, na verdade, né? Antes não dava para ver, tipo, nada dentro dele Agora dá para ver que, tipo, tem um tipo de máquina Sei lá, mano, eu não sei o que é isso Eu acreditava que o meteoro era tipo um ovo, né? Uma espécie de ovo Que dentro teria alguma coisa, algum bicho, sei lá, alguma coisa assim Mas pelo jeito não Tem uma paradinha no meio aqui Que é de metal E entrando aqui não dá para ver nada, né? Meio que está oco, digamos assim Mas pode ser também Que essa parada aqui de metal Foi colocada pelos próprios robôs aqui, né? Dessa parte aqui de análise e tudo mais Então tinha outra coisa dentro do meteoro E eles colocaram esse treco de metal por cima, né? Pode ser que sim ou pode ser que não Pode ser que, tipo, dentro do meteoro Já tinha essa parada aqui de metal Enfim, manos, comentem o que vocês acham E comentem o que é isso aqui, tá ligado? Cara, eu não sei o que é isso basicamente Mas o meteoro está sendo cada vez mais aberto aqui, mano Nossa, ele já está com muitos buracos Tipo, dá para ver nitidamente o que tem dentro dele Eu quero ver o que vai acontecer com ele Ao longo das próximas semanas, né? E bom, outra mudança que teve aqui no mapa Quarta-feira E que muitas pessoas notaram É que a cratera foi tapada Aqui em bobinas traiçoeiras Aqui em bobinas traiçoeiras Que fica aqui no mapa Tipo assim Tinha um buraco aqui, né? A cratera E aqui tinha aquelas pedrinhas Aquelas pedras pulo, né? Onde você pegava o poder e tudo mais Porém, desde quarta-feira Esse buraco foi tapado, mano Sim Foi a mesma coisa que aconteceu com torres tortas Há duas semanas atrás Taparam o buraco E agora as pedras pulo Se encontram nesses caminhões aqui, ó Tem dois caminhões Um que está levando algumas pedras aqui, né? Restos de meteoro, digamos assim E aqui nesse outro caminhão Tem as pedras pulo E aqui na frente tem esse carro aqui De pessoas que fazem parte De operações especiais, tá ligado? Aqueles carros de filme De gente secreta e tudo mais Então Tem esses dois carrinhos Um na frente e um atrás E dois caminhões, né? Um que está levando as pedras E outro que está levando as rochas E como dá pra perceber Esses caminhões estão indo Na direção do oeste, ó Aqui no mapinho, ó Eles estão indo naquela direção ali De cruzamento da sucata Colinas assombradas ali E tipo assim Esse é um detalhe bem importante Porque teve outra mudança no mapa Que indica essa direção também Olhem só, manos Outra mudança aqui no mapa Foi esses caminhões Que apareceram aqui Nesse lugar que não tem nome Que é onde tem um campinho de futebol, tá ligado? Próximo aqui de Torres Tortas Acho que vocês sabem Onde que esse local fica E bom Agora tem esses dois caminhões aqui Que antes Eles estavam em Torres Tortas Aqueles que estavam saindo da cidade, ó Agora tem um caminhão Que está levando as pedras aqui E outro que está levando Também as pedras pulo, tá ligado? Aquele poderzinho lá E tudo mais Como dá pra ver aqui no mapa Eles estão indo na direção De Margens Snobes Que também fica No oeste do mapa Assim como aqueles caminhões, né? Que estão em Bominas Traiçoeiras Estão na direção do oeste também Mas Isso acabou um pouco Com a minha teoria Que eu pensava E muitas pessoas pensavam também Que os caminhões Que estavam em Torres Tortas Iriam levar essas pedras E as pedras pulo Para O bunker, tá ligado? Aquele bunker Secreto lá Que não tem como entrar Que fica lá no Bosque Lamuroso Porém é bem isso mesmo Ele fica lá no Bosque Lamuroso Exatamente do outro lado Dessa direção Que eles estão indo Então eu já não sei Para onde que eles estão indo Porque tipo assim Só tem Margens Snobes Nessa direção Literalmente Só tem Margens Snobes E vegetação Só isso Então eu acredito Então eu acredito que Daqui a algumas semanas Eles adicionem Uma entrada secreta Aqui nessa área do mapa Talvez uma entrada Para o bunker também Eu não sei Porque é muito estranho Eles estarem indo Nessa direção Já que não tem nada Tipo não tem nada No mapa Para lá Eu achei muito estranho isso E E bom né Só o tempo dirá o que Terá de novo aí No mapa Nas próximas semanas E já que os caminhões Que estavam em Torres Tortas Agora estão naquele campo De futebol Aqui na cidade Não tem mais nenhuma pedra a pulo Nenhum poderzinho Então se você gostava De cair aqui Para pegar o poder Agora não tem mais Tá ligado Torres Tortas Literalmente não tem mais poder Então A cratera continua fechada Aqui né Esse prédio continua destruído Porém Os caminhões que estavam aqui Com o poderzinho Não estão mais aqui Agora estão lá No campo de futebol Aí né Faz com que os players Não tenham mais o poder Aqui dentro da cidade É uma mudança Que pode Digamos que mudar O estilo da gameplay De alguns que gostavam De cair aqui E pegar o poderzinho E não foi só isso Que teve de mudança No mapa não Manos Desde quarta-feira Essa cratera Que fica próxima aqui Ao parque agradável É próxima também Aquela casa ali né Aquela casa mal assombrada Que fica no meio das árvores Então Essa cratera Desde quarta-feira Não possui mais Pedras pulo Então Não tem mais poder Aqui na cratera Se você cair aqui Você não vai encontrar Nenhum poder Isso indica Que está diminuindo Muito O número de pedras pulo Que estão no mapa E se você não completou Aquela missão Do passe de batalha Da semana 1 ou 2 Eu não lembro qual Semana que é Que é de pegar pedras pulo Está se tornando Cada vez mais difícil Você completar essa missão Já que por exemplo Aqui já sumiu as pedras Uma vez tinha umas 4 Aqui Já sumiu Em Torres Tortas Tinha Já sumiu também E agora tem tipo 2 Só lá no Campinho de futebol E também né A cratera principal Agora tem mais vegetação Lá E também está diminuindo Portanto né O número de pessoas Que vai estar usando Aí o poder Vai ficar loucaço Lá com aquela pedra Vai diminuir E vai diminuir mais ainda Conforme o tempo vai passando E não teve só A mudança das pedras Aqui nessa cratera Como vocês podem ver Esse caminhão Ele está tombado agora Uma vez ele estava de pé E tinha um baú dentro dele Agora não tem mais baú Nesse caminhão O baú fica no chão Olha só Tem um baú no chão Que também não tinha uma vez E o caminhão está tombado Mano Será que aconteceu Alguma coisa aqui Aí eu já não sei Mas que teve uma mudança Nesse local Teve né E eu acho que muitas pessoas Não se ligaram Nessa mudança Enfim né Só alertando aqui A todos vocês E a última mudança Que eu notei aí No mapa Desde quarta-feira É que foram adicionados Vários posters Espalhados pelo mapa Como vocês podem ver Eu estou aqui Nessa casa Mal assombrada Bem próxima A cratera Que eu estava Ali agora Enfim Essa casa Na parte de baixo dela Agora tem um poster Do ômega Aqui na parede da casa Cadê? Cadê o poster? Aqui ó mano Um poster do ômega Mas não fica Somente aqui Nesse local não Tem vários lugares Que tem esse poster Um usuário no twitter Chamado Pedro Me mandou uma imagem Que ele encontrou Desse poster Em Torres Tortas Também tem o poster Lá naquela casa do lago E enfim né Foram adicionados Vários posters aí Do ômega No mapa E é o seguinte Esses posters Eu acho que fazem parte De uma missão Que vai vir no passe de batalha Porque eles não indicam Muita coisa Não tem muito spoiler Tipo De alguma mudança Digamos que drástica No mapa É só um poster mesmo Eu acho que indica Só alguma missão Que você terá que fazer No passe de batalha Eu acho que seja isso né Porque eu não vejo Outro motivo Enfim mano Essas foram as mudanças aí Que eu encontrei no mapa Na atualização que teve De quarta-feira E eu espero que vocês tenham gostado Se você notou Alguma outra mudança Deixem aí nos comentários Que eu ficarei bem feliz em ler E ver que a gurizada Está atenta aí né Nas mudanças do mapa Né mano Se esse vídeo foi útil pra você E você gostou mano Deixa o like E compartilha com aquele seu amigo Que gosta de ver mudanças No mapa aí do Fortnite Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui